E é por isso que no vídeo de hoje, você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire. Bora começar! Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins. Link na descrição. Vamos começar falando um pouco hoje sobre a Copa Enzo, um campeonato amador onde a Arena BJ conseguiu a vitória. Alguns nomes já até conhecidos, conforme você consegue ver na imagem, a equipe que compôs a Arena BJ. E é um time que ganhou até o Campeonato Samucão. Jogou também a Elite do emulador. Que era bem interessante, tá? Sucesso para o time que eles continuam crescendo. Está aí os times na tabela para você acompanhar como foi tudo isso. E a Cube deveria estar funcionando até os dias atuais? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, você já devia ter o quê, um cinquinho na conta já, Cusão? Ah, eu já tinha um cinquinho. Já tinha um cinquinho. Ó, para tu ter noção, Serol, eu peguei um mês de Cube, recebi pela metade e acabou. Isso foi quando eu comecei a ganhar dinheiro, tá ligado? Sim, na Cube lá, eu estava, quando você recebeu, eu recebi, foi acho que 80 ou 120. Sei. Bom, menina, esse bagulho da Cube foi engraçado, tropa. O Serol mandava tudo, os caras foram me contratar, rapaz, uma tabelinha mijuruca, menina. Falei, Serol, essa tabela sua está modificada, da minha vem pagando nada. Uma briga, uma briga do cara, filho. Falei, não, eu quero aquela tabela. Eu quero a antiga, quero a antiga. Caralho. Rapaz, a Cube só deu errado porque os caras roubou meio mundo, tropa. Se tivesse feito a gestão de banca ali, acho que tinha dado um bom. É, porque a Bigo está aí até hoje, a Bigo e a Cube é a mesma plataforma, rapaziada. Então, vende as camisas do fluxo. Vende, porra, entra, mano. Vamos, então, agora conferir o Sports Awards, né? A principal premiação do mundo, né? O Oscar dos esportes. E tá lá, os finalistas do jogo, né? Melhor jogo do ano. Cara, não apareceu o Free Fire, tá, rapaziadinha? Então, é CS, Valorant, LoL, Mobile Legends, Dota, Apex Legends, Rainbow Six, né? Rocket League e o PUBG Mobile. Já a Publish do ano, né? Que são as desenvolvedoras, quem desenvolve os jogos, no caso. Também a galera não tá escolhida aqui, né? Não tá, não foi selecionada. Então, tá lá a Riot, a Valve, a Epic Games, a Microsoft, a Ubisoft, a Capcom, a EA, né? E a Monton. Já a equipe criativa, apareceu, então, ali, a Loud, né? A Loud sempre aparece como a equipe criativa do ano, contra diversos outros times ali também. Sentinels, Team Liquid, Team Vitality, Hunter de Trives, Riot Games também. Já de jogo mobile, rapaziadinha, apareceu o Free Fire, tá? Vai competir contra o Mobile Legends, o Brawl Star, o North Kings, PUBG Mobile, o COD Mobile, Clash Royale, Free Fire e o Pokémon United. É isso, difícil o Free Fire ganhar, dá topa, sinceridade. E já na categoria personalidade do ano, a gente tem ali o Nobru, né? É o único brasileiro ali que tá disputando contra os demais. Vamos ver se o Narigudo consegue vencer. Lembrando que ele já conseguiu vencer uma vez a personalidade do ano do Sports Awards. Já a streamer do ano, cara, a gente vê ali o Gaules e o Coringa, né? São os dois brasileirinhos, pelo que eu entendi aqui, né? Tem o Ibai também, que é um dos maiores streamers do mundo. Tem também o Speed, que é o do futebol, né? Enfim, cara, vai ser difícil pra nós, hein? A premiação acontece no dia 24 de agosto, ou seja, faltam cerca aí de 50 dias, né? O que você acha sobre a FFWS? As equipes tailandesas estão mais fortes agora? Eu ainda continuo confiando nas brasileiras, mano. Acho que os nossos quatro times que vão representar é melhor do que os quatro melhores times dos caras. É, o nível dos caras... E esses, então, são os grupos, rapaziadinha. Grupo A, B e C. Na minha visão, tá um pouco equilibrado, certo? Os brasileirinhos aí não vão ter caminho fácil, mas tem que fazer o feijão com arroz, né? E a gente tem que garantir jogar a final, né? Tem 18 times aqui, avançam 12. Lembrando que começa, então, no dia 10 de julho. O Oceano já tá muito próximo de começar a Copa do Mundo. Cuidado, moleque. Tem nem como eu tocar um tiro. Mano, que loucura que eu vou fazer, rapaziada. Vou pra Arábia, parceiro. O que eu vou fazer na Arábia, irmão? Mas tá ligado. O fluxo vai tá lá, mano. O fluxo for campeão mundial, viado. Eu acho que eu sou preso lá na Arábia mesmo, viado. De tanta merda que eu vou fazer, família. Resumo da Liga GWL. Grande final, hein? Primeiro dia. E o Trap também vai pegando o jogador naquele lança. Olha, tem Kauan caindo pro gás. Já batido agora. Laude ainda tenta se segurar. É difícil, é complicado. Iago tá por aqui. O Lasse também. 14 jogadores. E olha o Trap. Olha o Trap. Como aparece no lança. Perfeito. A Team Sori de que fazia até então um jogo tranquilo. Um jogo de oportunidade. E também o Corinthians com 12. É hora de decretar o primeiro buia. Vai ficar com quem? O Corinthians no posicionamento. A Strid. É só segurar. É só segurar o nosso aceno finalizado. E agora sim. Team Sori de diversa equipe do Corinthians. É aquele 4x4 de respeito. E a equipe da Team Sori já vai pra cima. 4x4 sincero. Tem aqui Nick. Vai arriscar. Pradinha pra incomodar. Vem com o Rosi. Vá também logo em seguida. Nick pra cima. Vamos ver quem leva. É pra buscar aqui. É pra buscar primeiro buia. Pra vir pra cima. O Corinthians com 13 abates. Não me pegando fogo ainda. Tentou a primeira. Buscou. Ninguém cai. Agora sim. Ocultou. Vem um. Dois. Pro chão. Tatu. Machucado. Trepe sozinho. Trepe sozinho. Atropelou. Não deu. Corinthians. Tem gans por aqui ainda. Dois jogadores a bem. Eles muito, mas muito próximos. São 10 segundos. 10 segundos pra virar o caos. Pra virar a loucura. MT derruba mais um. Já são 7 na conta. Uma partida de recuperação. É a comunidade respirando. Respirando pela Savex. Nove jogadores por aqui. Top 3. E o Fluxo. O bicho papão do Endgame. Quatro jogadores. Astrid. Parece muito fácil pra eles. Parece muito fácil pra equipe do Fluxo. MT7 já vai derrubando um por um. E agora a equipe do Fluxo vai pra cima. MT7. Vem um. Dois. Não para. Não para. Não para. Bala pra cima. Pra limpar o mapa. É pra buscar eliminação. Pra subir na tabela. É o bicho papão do Endgame. Pra buscar de novo. Só tem Delta. Último jogador da squad. Arrisca ainda. Tenta. Pra brilhar. Pra fazer a jogada do ano. Delta. Com 33 de vida. Vamo lá garoto. É pra colocar dificuldade. Triliminações. Quatro jogadores buscando. O Fluxo completamente atropelando. Olha a Solid. Olha a Solid. A Solid atropela a Laude. Tem Insolid. Quebrando tudo também. Astrid. Que jogo doido. Jogo doido. E o nosso top 3 surgiu com 12 jogadores. E a Insolid simplesmente não para. É o rujadão da Civis agora. Olha. A Team Insolid tem 13. Tem a Civis indo pra cima. PZP acerta o primeiro. Tatu no chão. Só que rapidamente volta pro jogo. Nicky. No solo também. Tatu tá por aqui. É a confusão. Na mina do 11. 11. Vambora Black. Vantagem da Team Solid nesse finalzinho de partida. Quatro jogadores tentando chegar nessa save. Enquanto isso saiu uma Solid Camarote. Observando essa trocação. E agora o Treff já pegou o Ninja. Eu quero ver quem para essa Solid. Eu quero ver quem para a Team Solid. Eles vêm pra cima. Atropelando. Limpando o mapa. É pra vir pra cima. Pra buscar as eliminações. E o An. Goia. Nix. Vem pra cima. É pra colocar o primeiro no chão. Descarregou. Vimbala pra cima dele. Tatu. Não para. Não para. Não para. Pra cima garoto. Vitinho sozinho. Último jogador da squad. Difícil. Complicado. A Team Solid vem pra cima. Atropela. Não vai gostar. Se você gosta da GBR. Se não gostar. Vai ter pra todo gosto. Vambora. Tem aqui João também. E aí a Miners meu amigo. A Miners chegou. É pra vir pra cima. VBR já subiu também. Tem aqui Laude com 5 eliminações. 30 jogadores vivos. Olha o Mala. Acerta MTS também. Outro lado. Tem Fluxo já com 9. Já com Nens que a gente conhece. Aí sim. Pois sim. Tava com saudade já. Vambora. Tem aqui Raoni. Prova do fogo é pra vir pra cima. Já são 11. 11 jogadores por aqui. Nando Nine. Acertou mais um na briga de suporte. Nando Nine leva. Tem Team Solid caindo num top 4 também. Amante. 4x4 sincero. Prox. Acerta o primeiro. Tem Iago no chão. Kawan. Mudou de posição pra talvez. E a tabela ficou assim. A Laude segue líder. Sempre o 32. Porém. Os restantes dos times estão bem colados. Fluxo 129. Team Solid 120. Civis GG. Equipe que tá quebrando demais mano. Do Amador batendo nos times aí né. Conseguindo brigar. Contra times da Elite. 111 pontos. Depois o Corinthians. E aí. O Flamengo também né. Esse top 4 aí. Com a top 5. Pode sim sonhar com esse título. Buti. Gil e o M27. Até o momento são os MVPs da competição. Hoje tem mais um dia. Para a gente descobrir o grande campeão. O moleque veio full preparado aí. Os caras montaram o Megazord. Tá ligado? Ah é? Porque tem uma formação um pouquinho diferente hoje né. Como é que tá isso? É. Os caras montaram o Megazord aí. Para jogar contra nós. Montaram os jogadores bons aí. Em alto nível. Mas vai ser jogão. A gente vai dar o nosso máximo aí. Os moleque lá também. Os moleque veio preparado aqui ó. Gil Coins. Tá pronto para tudo. Gil Moedas preparado. Eu quero dizer que é uma MT5. Meu palpite. Eu não sou jogador de X4 né. Mas o cara é ruim demais. Vou dar 7x0. Só o básico. 3x0. 3x0. 3x1 para dar uma graça. Quero saber como é que tá a preparação aqui para hoje. Não, não. Tá preparado aí. Não, vai tirar a investibilidade da Medellin aí. Montou uma equipe meio apelona né. Não. A panelinha. Olha a panelinha. A arquitetiva para hoje. Já te chamaram. Tá em São Paulo dando sopa. É dentro né. É mano. É um presencialzinho muito bom de jogar. Não tem porque não vir né. Quem vai amassar os caras. Tá tentando de alguma maneira tirar a invencibilidade deles. Ah, tá na hora né. Você não acha não. É, eu não acho nada. Vocês aí para esse jogo hoje. De placar. Vamos falar de placar. 7x2. Não, mas é uma MD5. Tem que ser 3x2. 3x1. Qual o pitch? Mano, eu acho que é uns 3x2. Como é que tá aí para jogar contra o Flamengo? Suave? Ah mano, tô de boa até. Pitch. Ah, vai ser poucas ideias. 3x0 na MD5. 3x0 é isso. Sem... Nesse confronto, nesse showmatch. Sacolinha, sacolinha. No pixel perfeito. Mandelinha já ali. Vai detonando o gelo. O gelo também. Com calma, com frieza. Sacola, manda MG. E agora complicou. Tem eliminação. 2-9 e Shaul. Cadê um dentro seu. 2-9 ele e o Del Rio. É um 3x2. Vantagem do Flamengo. Dentro, sacola agora. Vira um 2x2. Que partida é essa meus amigos? Alô 2-9. Vai para cima. Alô Del Rio também. O Mandela vai ser compondo. E agora meu irmão. Conta o 2-9 e Del Rio. Meus amigos. Cabelão. O bicho vai pegar. A esperança ainda sobrevive. O mandeirão lá em cima. Eu não estou entendendo nada. E agora trocação lá em cima. Rapaz. Eita que já tem capa rolando. Del Rio. Tem jogador abaixo dele. O Mandela botou na cara. Complicou. Só sobrou o 2-9 no clã de 1-2x1. E um abraço. O amigo. O grande campeão. Thiagão. Boa tarde meu parceiro. Como é que você está lindão? Saudades pô. Saudades trombar nos presenciais. Saudades da vida. Como é que anda aí? Depois brota no Discord aí. Para eu poder saber como é que anda. Se a paradinha lá da açaí teria. Eu lembro que a última vez que a gente conversou no Discord. Estava abrindo um bagulho de açaí. Também acho que estava envolvido até na época. Na paradinha do Farlight. Daí voltou o PSS. Enfim mano. Depois me conta um pouco mais aí. De como que anda essa vida. E se você quer saber todas as novidades do Free Fire. Lancei o grupo no WhatsApp. O link está no primeiro comentário fixado. Acessa lá. E o Coringa Tropa que virou sócio da Laude. Olha só Tropa. Bizarro né. Agora temos o PH. O Jean. O Vini Jr. O Matt né. Que é o gringo. Que não aparece tanto. E agora o Coringa. São cinco sócios que compõem a Laude. A gente fala aí mano. Estava ansioso velho. Tive que ficar uma semana me fingindo de babaca mano. Tive que ler comentários e falar assim. Mano não. Não estou sabendo de nada galera. Infelizmente a gente está torcendo para tudo dar certo. Faz um desenrolar da história. E eu e o PH assim. Mano como que a gente faz para beitar a galera para acreditar. Aí tudo dando certo. Todas as beitadas. A galera acreditando. Minha mãe que mora comigo. Começou a me perguntar se estava tudo bem. Eu falei. Mãe calma. Vai dar tudo certo. Aí chega no penúltimo dia. Quando já tinha a galera falando no Twitter. Assim mano. Já era irmão. Já era. As deixas já estão aí. Aconteceu mano. Não tem como dar errado mais. Não tem como dar certo mais. Aí o PH me posta. Ingratidão é foda. Aí você quer quebrar mano. Eu achei que eles iam cair. Achei que eles iam cair em Coringadas. Quase. Mas minha mãe cai no box desse. Que voz é essa cara? Esse drama. Na verdade tipo assim. Muita gente acha que a parte que a gente falou. Não ó. Está tendo muita conversa. É mentira. Mas estava mesmo. Mas tipo assim. A conversa para o lado positivo. Tá ligado. Não era uma conversa. Tipo assim mano. E aí. Mas aí a gente fez esse drama acontecer. Aí beleza. Passa meses. Vem meses. Passa meses. Vem meses. A galera perguntando. E aí mano. Nada. E aí nada. Isso aí irmão. Chegou lá no meu pai. Tá ligado. E quando chega no meu pai. Pode saber que a informação já vem quebrada. Entendeu. E papai já mandou mensagem daquele jeito. E aí Vitor. Tem nada para me contar não. Tal. Para sair da Laude. Falei não pai. Não é que a gente está saindo. A gente está em conversa. Mas e aí. Vai sair ou não. Aí o que eu pensei mano. Meu pai. Ele já vazou cerca de três anúncios que eu contei para papai. Tá ligado. Falei mano. Não sei se eu conto para o meu pai ainda. Mas faltando um diazinho. Eu vou dar um spoiler para o meu pai. Que eu nunca dei para ninguém. Que aí pelo menos o homem vai falar assim. Caralho. Tocar moral. Entendeu. Aí chegou ontem mano. Antes do anúncio. Tipo assim. Era sete horas da manhã que eu estava indo dormir. Estava tipo assim. Pensando. Caralho. É hoje. É hoje. É hoje. Meu pai mandou. E aí Vitor. Bom dia. Chegou umas informações de mim aqui que você vai sair. Tá bem. Aí eu falei assim mano. Pai. Então toma isso aí. Mandei o vídeo. Do anúncio dele. Peraí pai. Mas deixa eu te falar. Isso aqui eu estou te mandando em primeira mão. Tá bom. Que você é meu pai. Te amo. Tal. Eu falei opa. Pega. Meu pai já está vindo postar no status do WhatsApp. Não, não, não. Esse anúncio. Ele já não vazou assim no WhatsApp uma vez? Não, não. Não, não. A gente percebe que mano. A gente às vezes é mais capaz que a gente acha. Tá ligado. Sim. E aí eu fui cara. Dando corda. Dando corda. Aprendendo. Me desenvolvendo. E não tem dessa de ser chefe. Influenciador. Eu acho que é sobre fazer o projeto acontecer. Tá ligado? Eu não separo muito assim não. Mas agora. Você agora. Seus primeiros passos. Né? Que agora quer estar de sócio aí. Eu acho que as decisões que a galera normalmente ficava me cobrando. A gente pode repartir o pão agora. Não, peraí mano. Peraí. Eu vou te falar. Depois que a gente anunciou. O Renato já me mandou mensagem. Falando assim. Mano, parabéns. Mas isso não faz você do meu chefe. O Bac já veio com uma caralhada de cobrança aqui do time dele. Que eu nem sabia. Ele falou. Mano, agora que você é chefe. Parabéns aí. A gente pode fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Calma aí, Bac. É muita coisa, mano. O time do Fili Fari. Eu não sabia não, velho. A galera não faz ideia de 1% de como é que é quem tá de dentro, mano. Tá ligado? É um negócio desse tamanho, Caiocos. Já eu só pedi um aumento. Apenas? Apenas o aumento. Apenas. Pois é, Tropa. O Bac tweetou. Boa. Agora tenho mais um pra perturbar no PV. Coringa, parabéns, irmão. Aproveita e já aprova de noise pro CT na NFA, né? Lembrando que vai ter NFA aí, rapaziadinha. Então, a noise quer jogar no CT, né? Liga GSC. Tá aparecendo, então, os campeonatos do mês que vem, do mês de julho. Tá aí, ó. Os castings, Kaique, Luan, o Dunk e Isa também, né? É isso. Liga Doutrina. A Liga do Samucão também anunciou ali, ó. Salve a data. Dia 1º de julho. Season Elite. Tá ali na descrição. Ou seja, Samucão fez a Liga Doutrina também dos amadores, né? E agora vai fazer da Elite. Vamos aguardar mais sobre isso aqui. A gente demorou muito pra achar uma lança pro MIP, sabe? A gente procurou bastante. A gente rodou barracão, caixinha, tudo e demorou bastante. Tem muitos partidos que a gente não achou lança, tá ligado? A gente rodou um drop, rodou bastante coisa e a gente não achou não. Muita questão de sorte. É o primeiro adiante que tem o campeonato, beleza? Vai ser o começo do mês inteiro aí. Eu acabei de colocar isso pra vocês, tá? É assim. Eu tolo isso também com mais gente aí pra vocês. Pra vocês também não se perderem. É um burro. Você tá me matando, caralho. Caralho. Caralho, teve um burro. Cara, é muito burro, cara. Não há raiva. Teve um... É aquele mapa que vem... Tirolesa, depois Tirolesa, aquela parte do mapa ali. Sim. A gente tinha vocês descendo separado de um tapa no Jota, aí você se escondeu, tá ligado? Sim. Aí o Ghost apareceu do meu lado, eu virei desse um papão. Caralho, joguei o capo de cara aqui na ontem, não foi? Ontem todas as trocas eu dei, tem um de começo assim de caracuna, velho. Derrubou duas horas, foi? Foi. Aí eu passei por vocês, não vi? Poxa ali na parede. Fiquei muito escondido de vergonha que vocês passaram do mapa, eu fude. Eu falei, tudo que subiu a capa, eu falei, se ele botar pelo lugar que ele foi, eu fudei. Pior que eu falei assim, mano, ele tá nessa casa, velho. Eu tinha certeza que você tava lá, mas eu achei que você ia estar em cima. Então, procurou eu lá, mandou. Eu virei. Eu tenho orgulho, meu. Eu jogando de game, eu acho que tu não dá esse pato, viu? Mais dois anos. Amassado. Espero que tu não esqueça, hein, Níquot. É, também, né? Namorado. Não, mas é que... Não, isso aí vale. Isso é que eu trouxe outros times, Níquot. Na moral, vocês são muito bonzinhos, cara. Aquele cenário que o Gil... Também. Aquele cenário que o Gil mostrou lá foi outra circunstância. A rota trollou. É. Exato. Ali não era... Então, na primeira vez, no segundo, eu digo, não, pô. Vai tomar no cu. O cara chorou na boca. O cara foi na intenção já de mostrar esse print, cara. Ele não foi na intenção de, ah, porque ainda estamos disputando. Foi pra quebrar, matar e mostrar esse print depois como prova, tá ligado? E a gente tem essa noção que, por exemplo, a Medellín... Raramente você vai ver a noise ou o fluxo quebrando a Medellín se tiver os três disputando, tá ligado? Porque a gente sabe da rivalidade que tem. E sabe que, por exemplo, se a noise quebrar a Medellín e matar e o fluxo for bem, vamos mais não, top 3, top 2. E... Então, pouca gente fica com coragem, trato, de quebrar a Medellín, entendeu? Só como tem uma disputa muito isolada. Tipo, nós e Medellín, aí vão quebrar. Mas se tiver o fluxo com um pouco de chance, não vão quebrar porque pode dar o título pro outro, entendeu? É exatamente isso que eu falei da primeira Esmeralda, que, tipo, o fluxo quebrou a gente porque, em teoria, eles estavam a 70 pontos e tinha a chance matematicamente de tirar o título. Só que, tipo, tirou o título da gente, mas deu pro Flamengo, porque o Flamengo tava 20 pontos da gente, fez uma queda mediana e ficou pro outro, entendeu? Se for optar por escolher, eles vão ter que escolher que nenhum dos rivais não, entendeu? É a mesma coisa do futebol, né? O futebol mesmo, tu vê isso, o campeonato brasileiro, os caras, às vezes, entrega pra não dever o rival campeão. Então, isso é normal. Mas hoje, a Copa do Brasil assinou muita coisa pra gente, porque a gente chegou com uma confiança exacerbada naquela final, porque a gente tava amassando muito nas classificatórias. E aí, nessa final, foi um jogo mais maduro. Vocês podem ver que a gente tava com pouca equilíbrio no endgame, pegava mais no final. Então, foi meio que todo mundo se juntou ali, e o PDA vira no terceiro. Ele pode ajudar melhor nas decisões, entendeu? Nossa, teve aquela... Foi a primeira queda de purgatório que... Vem, Gabriel, olha só. Opa, porra, de verdade, meu irmão, ontem, eu falei... Mano, os caras não vão ganhar, não. Os caras não deram uma puta de um buia, mano. Como é que vai ser campeão desse jeito, os caras de sacanagem. Eu pensava isso em toda a queda também, nós chegava no endgame e morri. Falava, cara, vai perder esse cup, mano. Falei, mano, eles tão matando todo mundo que vê. Chega, na final, morre. Eu falei, ah, não. Ah, não. Pô, eu tava assistindo aí um parceiro aqui. Aí, tem um parceiro que, porra, capa. Eu sou do papo de Lorgrande. Eu falei, moleque, Lorgrande é um caco, mulher. Falei, moleque, não, foi no Discord. A hora que a Lorgrande passou, eu falei, fudeu. Quero ver o lugar do Lúcio no Discord. Mano Lusta mandou 5 reais. Fala, Mano Nobras. Você viu o T1-9 sendo campeão com a Noise. T1-9 sendo campeão com a Noise. O T1-9 jogou outro campeonato que eles foram campeão aí? Eu nem vi se ele jogou ou não. O T1-9 tá jogando por do que a time, né, velho? Coitado do T1-9, velho. O bicho tava jogando pela F99. Agora jogou pela Noise. Jogava pelo Fluxo. E se liga, tropa, que a equipe da F99 publicou ali no Instagram, né? Monster Squad Mobile. Vem novidades em breve. Ou seja, aqui tem uma grande chance do time do F99 lançar novamente o Mobile, né? Eles tinham o time Mobile, mas faz muito tempo que desfizeram e podem retornar. Não tem. E o Ed, que panelou o soldado? Desabui o Ed, os únicos que foram do time. Chutaram os caras duros. Os caras estavam com o seu interlocal. Se eu falar, vou tomar um processo. Boa, boa, boa. E aí, o Ed, que é o que? Mano, essa é maluca, né? É o que a gente do jogo, velho? Os caras estavam hateando a minha live lá, e vi lá o Fluxo, velho. Porque o Mano Marques é quase o mesmo público, né? Aí o... O cara falando assim, o cara só quer divulgar tigrim. Aí eu falei, ah, você acha que ele fala e fala? É tigrim na venha mesmo, cara. É tigrim na venha, pincelão. Pois é, topa. E ontem, senta que lá vem a história, tá? A Millie, que é a namorada do Terror, né? Ex-integrante da equipe dos Crias, comentava. Acho que o bagulho que mais me deixa bolado é ver que depois que Henrique saiu da PEN, geral simplesmente começou a desmerecer ele no nível surreal. Literalmente esquecendo a carreira foda que ele tem dentro do cenário. Pior ainda é ver isso da própria torcida que encheu o saco pra ele vir pra cá. E mesmo ele lendo as merdas que muitos torcedores falam, ele sempre diz que quer ganhar pra dar alegria pra torcida. E, mano, isso acaba comigo de um jeito. Porque eu vejo todos os dias ele tentando fazer de tudo pra o time dar certo. Eu leio o comentário de uns alienados que falam mal que ele foi carregado durante a carreira dele. E tipo, ele é um dos jogadores que mais tem títulos e é o terceiro que mais tem MVP no cenário. Então me explica como ele é carregado, pelo amor de Deus. Ela não parou por aí, ela ainda disse. Vocês precisam entender que eu sempre vou defender o Henrique. Principalmente porque ele não é o tipo de pessoa que falaria algo para se defender. Independentemente de tudo, a única coisa que ele quer é ganhar e deixar a torcida feliz. Mas vou evitar dar minha opinião pra não atrair nenhum hate pra ele. Mais ainda. Então a torcedora já comentava. Esse papo de que a torcida não merece título nenhum foi a coisa mais escrota que ele hoje. Namora o cara, beleza. Mas não quer que a torcida cobre ele como CPT do time? Se ele não quer cobrança, só quer sombra e água fresca? Se aposenta. Ela respondeu. Do tipo, que ele passa pano, que ele é paneleiro, etc. Então pra que pronunciamento? Se geral já tem opinião formada, né? Muita gente estava pedindo aos torcedores sobre o terror falar alguma coisa. O outro torcedor também disse. Desculpa dizer, mas você não tem moral nenhuma pra dizer que a torcida é um problema. Até porque depois do terror, ser seu namorado, ele é player profissional do fluxo. Seria legal mais que ele botasse a cara e falasse. Pois você é apenas namorada dele. Pensa duas vezes antes de falar, Milly. E ela respondeu. Se você não vê problema em uma parte da torcida ficar enchendo ele de hate e pedindo a saída dele, é um problema seu. Porque eu sei que críticas 24 horas por dia não ajudam em nada. O torcedor respondeu. Eu sei que a parte psicológica é um problema, mas acho que a forma que você se retrata pra torcida defendendo seu namorado não é correta. Se há uma cobrança, é porque limites já foram ultrapassados. Ela respondeu. Se fosse cobrança, eu entenderia, mas não são. É sobre limites. Você precisa rever isso, até porque ele não está no fluxo há tanto tempo assim para tomar tanto hate. E aí, rapaziada, essa confusão durou um bom tempo ontem lá no perfil do Twitter, né? O gosto, então, rapaziada, se pronunciou com isso tudo. Todo mundo hateando o terror. Se eu ver alguém falando mal do terror, é logo o bloco. Eu, hein? E foi isso que aconteceu, tropa. Comenta o que você está achando sobre isso, né? Toda essa pressão que vem caindo em cima dos ombros do nosso relíquia, o terror. Valeu e até o próximo vídeo. E pra você estar aparecendo agora os vídeos recomendados desses dois lados da tela. Você pode assistir qualquer um deles ou então se inscrever no canal nesse botão aqui do meio. Então te vejo amanhã, meu, muito obrigado. Valeu, hein?